Vamos falar sobre eleições 2024 novamente e sobre a vitória de Evandro Leitão do PT, que é vista como a mais importante do Partido dos Trabalhadores em todo o Brasil. Ele reverteu a desvantagem do primeiro turno ao receber 716.133 votos válidos, diferença de 10 mil em relação a André Fernandes, a eleição mais apertada dos últimos 30 anos. Vamos acompanhar como foi a festa da vitória. Assim que confirmada a vitória de Evandro Leitão, apoiadores e militantes comemoraram em clima de festa no Comitê Central. A gente foi crescendo a campainteira e eu acho que o sabor de ganhar no último minuto é inenarrável. Hoje, 7 horas da manhã, eu votava no André, mas eu decidi ser o 13 hoje. Fiz minha família todinha também votar no 13. Vamos! Disparou, 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 disparou. Foi muito trabalho, a gente conseguiu isso, foi voto a voto. E agora a gente está de alma lavada, porque a gente vai ter o melhor prefeito da cidade de Fortaleza. Para esta advogada, foi difícil conter a emoção. Uma campanha limpa, uma campanha que vai entrar para a história. Evandro Leitão é o melhor prefeito de Fortaleza, vai ser. É o melhor prefeito que Fortaleza pode ter. O prefeito eleito, Evandro Leitão, se dirigiu até o palco montado no Comitê. O ministro da Educação, Camilo Santana, foi o primeiro a discursar. Camilo também agradeceu aos eleitores pela vitória de Evandro Leitão. Eu queria agradecer a Deus, ao povo de Fortaleza, e dizer o que ele puder fazer. Para o avanço, ser o melhor prefeito da cidade. E para o povo de Fortaleza. Visivelmente emocionado, Evandro Leitão agradeceu a todos os que apoiaram durante a campanha, com destaque para as mulheres. Eu quero fazer um agradecimento muito especial, mas muito especial mesmo, a todas as mulheres de Fortaleza. E vocês, sempre me passaram a magia, mas sempre me passaram a magia, mas sempre me passaram a palavra de apoio. E vocês, mulheres, aqui fica a minha gratidão, fica aqui o meu respeito, fica aqui o meu carinho, por todas vocês. Evandro Leitão reverteu a desvantagem do primeiro turno, ao receber 736.133 votos válidos. Diferença de 10 mil em relação a André Fernandes. A partir de 2025, o PT retorna ao comando da capital cearense, depois de 12 anos. A partir do primeiro de janeiro de 2025, é a união, é a unir essa cidade, é a unir a eleição. Vai passar, está a dizer, acabou. Mas a partir do primeiro de janeiro de 2025, a minha primeira missão, além de trabalhar, além de trabalhar, vai ser unir essa cidade. Parabéns ao prefeito eleito, Evandro Leitão.